Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Factor Town, eu ia falar séries Factor e o tal, pra juntar 3 jogos, mas beleza. Lembrando que estamos fazendo isso aqui em live, você pode participar, geralmente você pode participar, às vezes é mais pra sub, mas tô fazendo um pouco mais aberta porque de novo, eu não gosto desse negócio de exclusividade. Mas tudo bem, no último vídeo nós fizemos algumas alterações, acho que é bom, beleza Luiz, obrigado, aliás bom dia Luiz, bom dia mestre, bom dia ninguém é importante, bom dia todo mundo. Nós fizemos algumas modificações da cidade, certo, eu acho que ficou legal, sinceramente, e agora nós estamos fazendo algumas produções, por exemplo, Aqui nós temos uma produção de madeira, que é o que? Ele vai pegar a madeira, vai produzir a madeira, vai armazenar a madeira, certo? Nesse armazenamento de madeira, nós vamos enquanto isso produzir o cano de fluido, o papel, que precisa de água, não posso esquecer disso, e as tábuas, e eles vão armazenar nesses dois barnes aqui. Aqui, o que ele vai fazer? Deixa eu só ver como eu fiz o padrão aqui, dois de distância, isso e aquilo, beleza. Ele poderia ter um copia-cola, né? Mas tudo bem. Então aqui nós vamos fazer isso, certo? Aí nós vamos fazer isso aqui. Ah, já chegou no máximo? Não, oxe. Certo, aí nós vamos fazer isso aqui. Beleza, nós vamos fazer esses belts pra cá. Ótimo. Aí nós vamos colocar saídas aqui e saída aqui. Ótimo. Aí, ok. O que ele está fazendo aqui? Ele está armazenando as pedras, correto? Aqui, eu vou fazer dessa maneira. Que é o que? Ele vai pegar essas pedras. Aí, já colocou a saída, certo? Ele vai pegar as pedras e vai armazenar, e vai... Aliás, armazenar não, ele vai produzir. Pedra não é ferro, tá? Ah, é, tem que ter... Tem que ter combustão, né? Mas tudo bem, a combustão, ou nós trazemos daqui, ou nós fazemos local. Eu não vejo problema em fazer localmente, tá? Eu não vejo problema em fazer localmente. Um dos motivos que eu quero basicamente deixar bastante espaço entre essas produções é justamente pra fazer uma produção local, caso seja necessária. Certo? Então nós vamos fazer aqui. Beleza. Aí, desse aqui, ele vai armazenar, eu já defini o armazenamento, o iron plate e o aneios. Que seria, no caso, a barra de ferro e os pregos, tá bom? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Por isso que eu falei que ele poderia ter um sistema de blueprints. Eu acho que dá até pra fazer uma madeireira aqui no meio. Acho que... Que fica legal. Não. Não. É... Aqui. Aqui. Aí, aqui. Aqui. Aí nós vamos pegar, vai virar aqui, vir pra cá, pra cá e pra cá. Beleza. Certo? Aí nós vamos fazer a saída. Pra cá. Ali ele já está falando qual filtro que nós vamos fazer. Então, eu não gostaria de colocar filtro, né? Aqui tem no filter nothing, beleza. Porque, assim, na verdade, o ideal seria colocar filtro. Porque vai chegar uma hora que ele vai parar, ele vai produzir o prego. Só que não vai poder entrar prego. Só que não vai poder entrar prego. Aí não vai mais guardar. Eu vou fazer o seguinte. O da esquerda é prego. Como é que é? O que é isso aqui? Ele copia e cola a impressão minha? Então vamos ver. Não. Beleza. Só tem um problema. Eles vão sair na mesma velocidade. Nós vamos precisar de muito input de ferro. Então aqui teria que fazer mais uma lane. Eu não vejo problema, tá? Mas é que eu não gosto. Cara, assim, ao mesmo tempo que no factório eu sempre condensei as coisas. Eu não gosto de deixar o espaço muito apertado. Porque caso você precise fazer alguma alteração, você precisa refazer tudo. Então aqui... Nós vamos fazer isso. Pronto. Maravilha. Maravilha, Beto. Certo. Agora é o seguinte. O que nós podemos fazer aqui? Podemos deixar três de espaço e fazer uma outra produção. O que eu estava pensando. Vamos fazer isso aqui. Certo. E esse aqui, ele é um espaço entre os locais. Por exemplo. Tá vendo que aqui tem essas árvores? Aqui está tomando cinco de espaço. Certo? Aqui nós também podemos fazer forsters com árvores. E esse... Bom. É. Na verdade vai ficar um de espaço entre as produções. Porque esses aqui são os extras. E aqui eu vou fazer, por exemplo, a produção de pedra. Que provavelmente não é aqui. Aí nós teremos esse espaço livre. Acho que um está bom, né? E aí, triste com o membro... Ah, fica... Beleza. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Espero que goste aí do acesso antecipado. É livre. Mas é uma prévia, né? É prévia. Aqui está pegando tudo. Certo? Apesar que é o seguinte. Aqui, na verdade, não precisa ser isso. Pode ser o chute. Pode ser o chute. Porque o chute é mais rápido. Exatamente. É, isso mesmo. Isso mesmo. Aí aqui, o que nós vamos fazer? É, temporariamente, como nós não temos muitas picaretas, nós vamos pegar as pedras aqui, tá? Então nós não vamos pegar o underground. Aí nós vamos fazer a primeira estrutura aqui. E a primeira estrutura, ela é a produção de pedra. Que seria o maesan, né? Stone maesan. Isso mesmo. E aí nós vamos fazer o quê? Só? Só Stone Brick? Tá bom. Certo? Vamos dividir aqui certinho. Organização, né, meu amigo? Nossa, cenouras. Olha, pronto. Removi tudo. Agora, aqui. Aí, beleza. Esse aqui é o espaço tranquilo entre eles. Certo? Beleza. Cara, eu acho que ficou um bom layout. Ficou um bom padrão. Pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, crítica, sugestão, deixe nos comentários, pessoal do YouTube. Na live pode mandar sim. Eu leio dos momentos oportunos. E caso vocês queiram curtir o vídeo e inscrever no canal, fiquem à vontade aí, tá? Isso aqui é Airstone Co-Deposite. Ah, já é interessante nós pegarmos... Como é que é o nome? Pegar... Carvão. Já é interessante pegarmos carvão. Por enquanto, ele vai ficar um pouco desorganizado. Não, 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 não. Eu sei. Eu também não gosto disso. Mas é assim que será. O problema é que antes de começar tudo isso aqui, nós temos que pensar muito bem. Porque... Basicamente... Basicamente, se nós começarmos a produzir, todo o nosso dinheiro vai embora. Ah, aliás, eu não mudei o nome do jogo, desculpa. Pessoal, só mentim. Beleza, pessoal, voltamos. Desculpa aí. Foi meio fora, mas tudo bem. Isso aí vem pra cá. Não! Tá errado. Aí, vem pra cá. Isso. Obrigado, Luiz. Não acontecerá da próxima vez. Então, aqui, ele vai pegar pedras, certo? E aqui também... Supply pickaxes não, meu amigo. Supply pickaxes não. Beleza, pronto. Ele já está aqui com a saída, certo? E agora, nós temos também a produção de pedras. E podemos fazer um armazenamento também. Aliás, podemos não. Temos que fazer um armazenamento, tá? Nós temos que fazer um armazenamento. Não é questão de escolha. É questão de necessidade. Aí, ele vai produzir a pedra. Correto? Polish Stone ainda não está, né? E o que nós vamos fazer de novo? Nós vamos armazená-la. Lembrando que mais pra frente terá a Polish Stone. O que nós podemos fazer é o seguinte. Stone Brick. Stone Brick. Stone Brick. Aí, aqui, nós vamos deixar pra Polished Stone. Polished Stone. Ou esse aqui também. Eu não sei. Provavelmente, nós vamos usar bastante, né? Que é a pedra polida. Pergunte por que polida. É como se fosse uma pedra de afiar, né? É uma pedra refinada, né? No caso. Aí, aqui sim. Nós vamos fazer aí o mesmo esquema. É por isso que eu acho que o sistema de Blueprints aqui é interessante. E o melhor deles que tem, eu sinto muito, é o do Mindustry. Cara, o do Mindustry é muito bom, cara. Você vai lá, copia. Acabou. Eu só não falo que um dos melhores que tem é o do Shapes.io. Porque, cara, o Shapes.io, ele é um jogo que a mecânica dele é gratuita. Como assim a mecânica gratuita? Ah, vou construir um monte de fábrica aqui. Tem custo pra construir? Não. Cara, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Sério, isso é muito estranho. Eu não sei. Parece que você tá jogando um sandbox. Não sei, não sei. Então, beleza. Agora nós temos produção de pedras. E pedras... Ah, vamos simplesmente falar que nós temos pedras normais e pedras refinadas. Que, no caso, qual o nome? É o tijolo de... É o bloco de pedra, né? Tá. Beleza. O que mais que está faltando em questão de recurso natural? Tem... Tem... Aqui... Não. Aqui por Chase, não. Será que talvez tenha carvão aqui? E nós podemos fazer combustível, né? O carvão... Mardshaft. Ali tem ouro. Acho que o carvão tá do outro lado. Tem dois. Ah, conseguiu. Nossa, vai estar pequeno, né? É por bits. Ah, é por bits? Como assim por bits? Pra quê? Oxi. Tá bom? Meu Deus do céu. Tem uma extensão ali que você doa bits pra ver quanto tempo que você... Há quanto tempo você tá assistindo. Credo. Eu coloquei pra um bit. Ah, um bit? Ah, então beleza. Então beleza. Não, coloca no mínimo 10. No mínimo 10. Senão ele vai dar alguns conflitos com a Twitch. Ela vai falar assim, tipo... Ó, você ganhou um bit. 30% é meu. 10% da extensão. O resto é seu. Tipo, mas como que a gente vai dividir um bit? Não dá, né? Não dá, né? Então vamos lá. Por enquanto, então, eu vou deixar assim. Esse Goldior eu vou tirar daqui. Eu vou tirar tudo isso aqui também. Beleza. Tá. Agora nós temos... Na verdade, assim. O correto seria produzir algumas comidas que nós precisamos conseguir moedas douradas, que é o que nós menos temos. Tá. Seria fazer a fazenda, na verdade, né? Então, ovo, peixe. Isso. Carne e frutas. Puts, cara. Sabe qual vai ser o problema? Infelizmente, nós vamos ter que fazer uma produção provavelmente temporária de comida pra poder vender e conseguir essas moedas. E nós vamos ficar sem. E detalhe, vai ter que ser perto do... Perto da nossa cidade. Só por enquanto. Por quê? Cada vez que você produz, por exemplo, ferro, ele usa Red Coin. Cada vez que você produz madeira, que vai produzir pra caramba, ele usa moeda dourada. É... E por aí vai. Ó. Cada vez que você produz pedra, usa moeda dourada. Então, assim. É um pouco complicado. Mas... Olha que inusitado. Olha que inusitado. Quanto? Ai. 250? Esquece. Esquece. Vai ter que desativar isso aqui por enquanto. A mina também. Apesar que a mina não, porque nós temos muitas moedas vermelhas, né? Então, a mina não precisa. Só que é o seguinte. Cada vagão... Ele... Ele custa 250, cara. Nós podemos fazer um minecart. Só que para isso nós temos que ter... Olha. Estou pensando numa coisa. Estou pensando numa coisa. E se nós fizermos um tril... Ah, não. Mas o minecart... Deixa eu ver uma coisa. O que é? Hã? Pode. Então. Ele fica em cima de um trilho. E ele precisa ser carregado, não é? Porque... Ó. Aham. Mas como que ele funciona? Então, mas peraí. Deixa eu ver uma coisa. Porque, cara... Ele é uma forma... Olha só. Eu estou tendo uma ideia. Só que eu nunca mexi na questão de trem desse jogo. Pelo que eu vi, não tem nada de mais. Oh, meu Deus do céu. Faz direito. Faz direito. Ok. Certo. Aí nós vamos colocar isso aqui. Então. Mas como que ele vai colocar os itens? Como que ele vai colocar os itens? Se ele não está me dando chance. O que você vai pegar aqui? Então tem... Ah, tá. Eu acho que eu sei o que que é. Eu acho que eu sei o que que é. Alguém vai carregar os itens nele. Tipo os trabalhadores, né? É, eu acho que é isso mesmo. E por exemplo, ó. Não, não é isso não. Então, não sei. Talvez seja uma estação de carga e descarga mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com o que nós temos primeiro. Que é o que? Nós vamos pegar... Essa caravana. E esse aqui. Nós vamos tirar o suco daqui. E vamos entregar... Pera aí. O de market. Beleza. Então, este suco será entregado aqui. E o que mais nós temos? Nós temos jam. Vende na taverna. Então, jam é geleia, tá? Vende na taverna. Beleza. Já é uma graninha. Espera aí. É. Cano de fluido. Papel. Tapa de madeira. Mas ele não vai produzir nada por enquanto, tá? Agora aqui já está começando. E eu não vou nem colocar mais trabalhadores para ele não... Sei lá, para ele não gastar muito, sabe? Aqui ele não vai produzir metal, porque não tem combustível. Certo? Beleza. Não tem mais jam. Então, nós vamos pegar estes peixinhos fritos. E vende no full market. Tudo isso para nós conseguirmos uma moeda a mais, tá? Não. É que também nós não temos mais tantas coisas assim. O que nós podemos fazer é tentar vender algum item que nós produzimos... Pro umas moedinhas, por exemplo. Toda moeda vermelha. Toda moeda amarela. Todas as moedas azuis. E aqui. Então, mas esse aqui, ele é bom, mas... Sei lá. É, só podemos vender aqui no full market mesmo. E assim... Ah, para nós fazermos o input e output disso aqui. Tá. Temporariamente, o que nós vamos fazer? Pode ser fazenda? Não. A fazenda vai colocar uma. Temporariamente, temporariamente. Então, vamos lá. Farm. Certo? Aí, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar esta fazenda. Aí, nós vamos fazer aqui. Não quero água nem fertilizante. Nós vamos fazer... Batatas. 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 É que nós precisamos fazer alguma coisa simples. No caso, seria, por exemplo, as frutas. Mas isso aqui são... Uva. 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 Então, beleza. Uva. Cadê? A uva, ela dá dois. Dinheiro. Aí, nós... Então, o problema é plantar. Tá? Porque plantar a uva, ela é cara. São 20. Farmitário, é verdade. Não, é farmitário. Tá aqui. Eu acho que é mais que o suficiente. Certo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a uva e vender no food market. Aí, você... É general store? Onde que você vende isso aqui mesmo? Não. Deixa ela crescer. Certo? Vai demorar um pouquinho. Aí, em contrapartida, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Também... Agora tem que fazer uma dessa. Dá pra vender farinha, cara. Porque a farinha, ela vai... Pelo menos, ela vai... Furecer bastante. Ah, dá pra fazer fruta também, né? Aqui, ó... Tomate? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Pode ser... Batata, cenoura ou tomate? Cara, batata, cenoura ou tomate? Tomate... Eu vou de batata. É que assim, o problema de ter destruído tudo... É que agora tem que esperar crescer... Pra poder fazer um monte de coisa. E você... Aqui... É... Batata, que é mais barato. Não. Peraí. Então, você vai vender aqui... A logística. A logística falha. A logística falha do jogo. Porque é o seguinte, o que ele vai fazer? Quando eu mando ele vir pra cá... Olha por onde ele está indo. Ele está indo por essa rampa. Só que o outro também vai tentar ir por essa rampa. Quando um estiver congestionando o outro, ele vai ter... Ele vai voltar, ele vai fazer uma baita de uma volta... Pra tentar encontrar um caminho. Eles precisam melhorar o petfinding desse jogo. Tá? Mas isso assim, não quer dizer que o jogo é ruim nem nada. É só... Uma observação. Enquanto isso também, nós vamos fazer o farm. Aqui. Só que de trigo. Por quê? Porque o trigo, ele também, ele é fácil de se fazer. Você faz farinha. E você consegue vender aí, por exemplo, por quatro de moedas. Certo? Aí, beleza. Ele vai produzir o trigo. Agora, ele vai pegar... Nós vamos construir aqui a... Eu acho que é o granary, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Animal flor, precisa de três de trigo. Pronto. Aí, assim que ele for produzindo o trigo, nós vamos pegar outro desse e vamos entregando aqui. Pronto. Nós vamos ter agora o income de, deixa eu ver... Quatro, mais dois, mais um. É isso aí. Já tá ótimo. Principalmente quando ele realmente começar a entregar as coisas, ó. Quatro. Já está entregando. A felicidade nesse jogo, ela não é mecânica, é assim, de felicidade. Ó, ali ó, viu? Ele voltou, aí ele foi pelo outro caminho, viu? Aí agora, ó, vai congestionar. Aí ele empurrou o outro, que vai descer por outro caminho. Viu? Assim, é... O petfile é complicado. Seria muito interessante se você pudesse definir o caminho. Pra corrigir isso... Pra corrigir isso... Das duas, uma. Ou nós fazemos... Acho que não é assim. O que é isso aqui? Parede de pedra? E pra que eu quero uma parede de pedra? Pra que eu quero uma parede de pedra? É tools? Eu não sei. Decor... É... É... Ah... Não. Ué? Stone. Ah! Que legal. Ao invés de você fazer de madeira, você faz de pedra. Ah, entendi. Interessante. Mas eu ainda prefiro deixar de... De madeira mesmo. Agora... Vai ficar um pouco melhor. Por quê? Quando ele desviar, ele só desvia pelo lado. É, então... Não! Vocês estão vendo o petfinding dessa caravana aqui? Ela foi por trás. Ela fez isso, aí fez isso e veio pra cá. Você vai virar a direita agora, né? Meu filho, tá tudo bem? O que? Hã? Tá. Hum. Ah. Tá. Eu vou dar uma pausa e já vou. Beleza, pessoal. Voltamos. Olha só. Cara, são 27 minutos de gravação. Eu... Pra mim foi 10 minutos, mas tudo bem. É... O que que acontece? Vamos lá. Nós estamos vendo quais vegetais e legumes nós podemos fazer. Só que é o seguinte. Eu tava pensando em fazer todos, mas é desnecessário. Por quê? Porque aqui ele julga que os... As frutas, elas são frutas. Então está aqui, ó. Por exemplo, o suco de frutas, ó. Precisa de fruta. Só. Só fruta. Ele não precisa de mais nada. É apenas fruta. Certo? Então, nós podemos fazer apenas uma. Qual das três, a gente não sabe. Aí o que que nós vamos fazer agora? Nós estamos vendo se o legume é a mesma coisa. Só que o legume, ele tem diferença. Por quê? O legume é o seguinte, ó. Pra fazer a sopa de peixe, nós precisamos de tomate. Pra fazer a sopa de carne, batata e cebola... E... E... Cenoura. E aqui nós precisamos dos três. Então o que que nós vamos fazer na fazenda? Nós vamos fazer trigo, cebola... É... Trigo, batata, cenoura, o tomate e uma das frutas. Qual fruta? Tanto faz. Ah, aliás, qual... Não, é... Eu acho... Que a fruta que nós temos que fazer é... Eu acho que é maçã. Porque a maçã, ela... Ela faz torta, se eu não me engano, mais pra frente. Então precisa ser maçã. Então o que que nós vamos fazer? Aqui será a parte das comidas, certo? Então nós vamos fazer assim. Nós vamos construir no mesmo padrão que nós estamos fazendo a outra lá. Engraçado, ele tem uma boa inteligência de construção. Mas a IA dos itens é uma porcaria. Também, pelo que eu estou vendo, até agora eu curti ele. Jogaria eu mesmo facilmente. Vale muito a pena. Recomendo comprar na Steam. Ele está em Early Access. E vale a pena. Alguma coisa errada aqui. Depois eu dou uma olhada legal nele. Mas realmente parece ser melhor mesmo. Então, aí aqui... Nós vamos apagar isso aqui. Ah, deixa eu ver uma coisa. Então, não construímos nesse. Geralmente a produção acontece no sexto. Aqui está no pinho. Mas está organizado. Isso é o que importa. Ah, tá. Tá bom. É porque é o seguinte. Eu coloquei o barn aqui sozinho. Eu economizei. Eu não economizei espaço. Aqui a gente faz a mesma coisa. Não precisa ser tudo junto. Por quê? Caso nós precisamos levar para algum lugar aqui. Nós não teremos espaço. Tá? Então... Tá. Beleza. Tá. Então ele vai começar no sexto. Então, beleza. É. Só que aqui vai ser um pouco diferente. Não adianta. Vai ter que construir primeiro. Para depois ver o que que... O que que ele dará certo aqui. Então esse aqui vai deixar de... Literalmente espaço para poder construir alguma coisa emergencial. Certo? Esse aqui é um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Então no sexto nós vamos fazer as fazendas. Ah... Então. Seria assim. Oxi! É, pois é. Só mentir, pessoal. É só falar em fazenda que já aparece gado. Mas tudo bem. Você leva lá? Não. Tá. Então é o seguinte. Isso foi uma vaca que nós temos aqui, tá? Ahn... Então ela tem cinco espaços. Já complica um pouco por causa do armazenamento. Tá? A questão do armazenamento aqui é que é o seguinte. Cara, eu acho que vai ser melhor separar. Os... Ambos podem produzir trigo e ambos podem... Produzir... Diferente. Por exemplo, esse aqui nós podemos colocar como grãos. Que é o trigo. O trigo é o mais importante. Tá? Aí... Meu Deus do céu. Ela tá aqui do lado. Ela escapou do curral. Aí é complicado. A Liane foi lá pegar ela. Ahn... Ahn... Deixa quieto. A maçã, ela é árvore, né? É verdade. Bom. Então já temos uma resposta. Já temos uma resposta. Tá aqui. É só nós fazermos grãos. Apesar que, sinceramente, eu vou deixar o grão separado. Eu vou deixar o grão separado. É melhor. É melhor. Não precisa. Tem muito espaço pra poder construir. Não precisa disso. Então aqui será batata, cenoura e tomate. Onde que nós vamos construir? Lembra que nós fizemos aqui a área das madeiras? Então, vai ser a mesma coisa. Nós vamos usar a área adjacente. E não a área frontal. E nem a área traseira dela. Na verdade, assim. A área adjacente. Tanto frontal e... E... E traseira também são adjacentes às fazendas, tá? Sabe qual legal? É que... Que tá construindo certinho no espaço de 3x3. Porque se vocês forem ver. Até a área de construção é 3x3. Então deve ser por isso que o meu intuito foi construir espaços úteis de 3x3. E detalhe. Julgando como se tivesse ainda uma... Um caminho entre as estruturas. Acho que deu pra entender, né? Então aqui eu vou construir os 3. Aqui também. E aqui também. Pronto. Certo? Ah, mas precisa produzir tantos legumes? Sinceramente, não. No momento, não. Só que eu não vou fazer também que nem no factório. Em que nós vamos aprendendo conforme necessidade, tá? Aqui eu já estou me adiantando um pouco. Aqui, aqui, aqui. Não. Então... Mati, cara... Beleza. Agora, pra crescer tudo ao mesmo tempo, vamos fazer o seguinte. Cadê? Batata. Temos que ver as nossas moedas douradas. Cenoura. Certo? E agora... O tomate. Tirando batata, nós plantamos... Ah, não. Nós também plantamos batata aqui. É verdade. A cenoura ainda não. E o tomate já está crescendo. Cara, eu vou falar pra vocês. A vida na fazenda, ela é complicada. Porque você está afastado de tudo e tal. Mas... De novo. A água, ela é de poço. E mina, ela é puríssima. Ela não tem todos os aditivos que tem. Obviamente, pra purificação e tudo que... Tudo que é necessário pra água da cidade. Que é completamente compreensível, né? Mas ela é puríssima. Todos os legumes também são bem puros. Tudo que os animais produzem. É complicado. Não vou mentir pra vocês. É caro. Não somos nós que bancamos. É o meu pai e a minha mãe que banca. A fazenda, os animais. Porque o animal precisa de tratamento. Precisa de remédio. Precisa de comida. Precisa de muita água. Precisa de pasto. O pasto tem que ser gigante. A horta, ela precisa ser tampada das galinhas. Porque as galinhas, basicamente... Elas destroem tudo que elas vêm pela frente. Aí você precisa comprar milho. Precisa comprar espapintinho. Precisa ter o galinheiro separado certinho. Não pode ter muito galo. Tem que fazer isso. Tem que pegar ovo todo dia. Porque senão vem animal. Cara, a vida na fazenda, ela é complicada. Mas o output dela, que seria, no caso, o que você consegue produzir para consumo próprio, lógico, porque nós não somos empresários, né? Vale a pena. Vale a pena. E assim, é uma coisa animal. Você vai no mercado, às vezes você sabe o que é uma coisa... Assim, quem faz compra, né? Sabe o que é um legume bom, o que é um alface decente. Cara, tudo aqui é tipo o dobro, triplo do tamanho. O sabor é muito mais natural. É bem interessante, cara. É bem interessante. E nós ficamos muito acostumados na cidade. Eu vivi 29 anos na cidade, basicamente, né? E nós ficamos muito acostumados na cidade. Eu gosto, não estou falando assim, tipo, ah, eu sou in nature. Eu quero tudo natural. Não. Eu não gosto. Para mim, eu não ligo. Tem um hambúrguer ali, eu como um hambúrguer. Pronto. Mas assim, ele é muito... Ele tem uma diferença brutal, cara. Brutal. Sério. É muito, muito diferente. Muito diferente. E bem interessante. Ah, então aqui, nós vamos armazenar. Só que dessa vez eu não vou fazer nada aqui no centro. Ah, não. Pera aí. Mas, pera aí. Nós queremos armazenar? Eu vou ter que fazer armazenamento e depois a produção, porque a produção desses derivados, ela é um pouco mais complicada. Deixa eu ver. Na verdade, nós já podemos fazer a produção. É que a produção disso aqui... É, depende muito. Depende muito. É buildings mesmo. Cadê as... Ué? É, é kitchen, né? Kitchen. Cadê? Cadê? Tá doido, né? Ah, tá. Tinha um espaço ali. Então. Olha só. Pão. Aham. Ah, não. 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 Aqui. Podemos produzir já o... O suco. Ainda não... Junto com o trigo, eu vou produzir o açúcar. Porque parece que o açúcar vai basicamente em tudo, tá? Cara, nós já podemos produzir tudo. Sinceramente, acho melhor nós armazenarmos e desse armazenamento nós levamos pra outra coisa. Acho que eu vou produzir açúcar aqui. Porque vai ter tanta produção... Cara, açúcar ou trigo? Agora eu não sei. Acho que pode ser açúcar, né? Acho que pode ser açúcar. Aí nós vamos colocar aqui. Pronto. Aí nós vamos comprar açúcar. Cadê? Plant sugar. No caso é cana, né? Aí o que nós vamos fazer? Não concordo muito. Apesar que é o seguinte. Podemos fazer assim, né? Aí o que vai acontecer aqui? Um, dois. Um, dois. Dois. Pronto. Tem dois aqui? Tem. Não. Aí nós vamos fazer aqui, aqui, aqui. Não preciso construir no meio. Nós vamos fazer esses três aqui. Certo? Essa parte é um pouquinho mais demorada? Então eu vou fazer o seguinte. Só aumente. Beleza, pessoal. Olha só. Já fiz toda a lógica, certo? É... Dá pra fazer dez aqui, mas eu acho desnecessário. Então eu vou deixar em cinco por enquanto. Até porque, né? O nosso happiness tá ali. Opa! Então, aqui eu vou... É isso. Eu vou impedir aquele ali. Eu vou impedir de guardar aqui. Pra motivos de organização, né? Pronto. Aí ele vai guardar todo o material. Aqui ele vai guardar o açúcar. Provavelmente o açúcar. Eu acho legal guardar bastante, tá? E é isso aí. Está produzindo. Olha que maravilha, né? Ahn... Eu não acredito. Olha que legal. Vem quarenta centavos de FGTS. Olha que maravilha. É o trabalhador brasileiro sendo recompensado pelo seu esforço. Agora é o seguinte. Beleza. Se aqui nós fizemos os legumes, então nós vamos fazer as árvores desse outro lado. Certo? E não me venha com a piadinha das árvores. Somos nós, tá? Por favor. Obrigado. Agradeço. Ah, mas nós vamos ter que comprar esse terreno, né? Beleza. Pronto. Comprado. Só novecentos. Está tranquilo. Esse terreno aqui ficou interessante. Ficou interessante. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o Tools. Certo? Flat it up. Ele gasta um pouquinho de moeda vermelha. Mas nós temos um... Um bom valor aí. Não tanto, pelo que está aparecendo, né? Aqui nós vamos produzir aqui. Qual é a ideia? A ideia é nós fazermos aqui a produção de farinha e de... Farinha. Farinha, né? Basicamente farinha agora. Ah, mas por que não pra cá? Então, eu quero deixar todo esse espaço que vocês estão vendo livre para poder fazer alguma coisa emergencial ou basicamente a logística de trens, tá? As estações e outras coisas. Então, nós temos mais um espaço de 3, né? Se eu não me engano. Olha quanta pedra, cara! É isso mesmo. Nós temos um espaço ali de 3. Eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Temos que começar a produzir pelo menos as moedinhas vermelhas agora. Então, pra cá, pra cá, pra cá. Certo? O bom é que nós temos muito material para fazer muitas coisas. Então, aqui ele vai ficar a nossa produção. Nossa, eu nem pensei em voltar com o factório por enquanto. Trigo! Trigo precisa de muito? Trigolometrigo? Não sei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Trigolometria, na verdade. Nós podemos fazer grão... Ah, podemos fazer as ervas também, né? Ou, dois importantes, grãos e coro. Coro que, no caso, é tecido. Ah, esse jogo tem português, tá? Só que o português dele é bem BR, então... É bem Portugal, né? Então... O Reich não fica tão bom assim, né? Estamos gastando muitas moedas. Tudo bem aí, Sari? Pronto. Ah, nós gastamos muitas moedas. Tudo bem. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Armazenamento. Só de algodão, viu? Porque algodão gasta bastante. Não vamos ter, dessa vez, o armazenamento no meio. Não há necessidade. Na verdade, assim, o layout, ele pode sofrer pequenas alterações, né? Mas o core dele não pode mudar, tá bom? O core, no caso, o núcleo. Por que não fala núcleo? Costume. Costume, né? Quando você trabalha com esse tipo de coisa, tem muito nome em inglês, é difícil, né? É difícil. Por exemplo, é... Antigamente, falava muito hot dog, hot dog, hot dog. Aí, que na verdade é hot dog no nome, né? É hot dog, mas tudo bem. Não é cachorro quentinho, né? O nome. É, mas aí hoje já é... Ah, prefiro um cachorro quente ou um dogão. Aí você vai acostumando algumas palavras. Mas o layout mesmo, cara, é usado total. É layout e ponto final. Mas tem algumas palavras. Tipo, farm. Você não vai falar assim, ah, irei fazer... Irei... Sei lá, criar. Eu vou criar... Você já fala que vai criar um farm. E farm já é uma criação, basicamente. Então, é complicado, é complicado, é complicado. Tem muito... Tem muitas questões aí. Mas a língua vai mudando, né? Você vai adequando algumas palavras. Que não tem geralmente no português, né? Mas algumas esquece. Elas vão ficar mesmo em ponto final. Eu espero até que fique, porque eu não quero ficar... Sei lá. Eu vou fazendar aquele item ali. Não, fazendar não, né? Vou tentar conseguir. É farmar... É... Farmar ele... O que seria o farmar, velho? Farmar seria... Eu não vejo outro a não ser tentar, sinceramente. Posso estar me enganando, mas eu não vejo outra opção a não ser tentar. E aqui é trigo, né? Beleza. Plantar grãos. Beleza. Armazenar grãos. E pronto. Armazenamento de grãos. Detalhe que nós só fizemos o armazenamento de grãos e de legumes. Nós não estamos fazendo a... A produção ainda de itens derivados deles, tá? O que nós podemos conseguir aqui de itens vermelhos? São... É você, não é? São vocês, né? Cara, nós podemos vender algumas plaquinhas de metal, né? Seria interessante. Só algumas, só. Umas quatrocentas, mais ou menos, pra conseguir uma boa grana. Inclusive, a placa de metal, muito provavelmente, já dá pra... Já dá pra nós fazermos alguma coisa. Mas, beleza. Pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui, tá? Ainda, é como eu disse, vai demorar de três a cinco, talvez seis vídeos, pra nós começarmos a ter realmente o louco. Pra termos uma... Pra começarmos... Pra voltarmos a ter uma cidade em pleno funcionamento, tá? Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtida, compartilhada, inscrição no canal, fica a cargo de vocês. Deixem os comentários o que vocês acham. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.